A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Ladies and många female abetes are tonight Aplausos got her number of Colabore-não,jovio-te! O gado comecei-lo, a chave-tuneApolis, Goury-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe, Simônia! O gado vai se abrir o seu show no Brasil. É a chave-lhe, a chave-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! Obrigado. 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 Vamos lá para a primeira vez, Patrónio Silva. Aplausos